Como todo mundo sabe a SUI deu maior chapéu na comunidade, mas o bom é que estão surgindo vários outros airdrops na rede nesse vídeo trazendo mais dois testnets bem fáceis de fazer na rede da SUI, só que esses já estão confirmados que serão pagos. Para quem fizer é claro, o primeiro é de uma DEX, a ObjectSwap, testnet bem simples, que irá pagar na proporção 1 para 1 de XP, que você for ganhando nas tarefas realizadas, tanto no testnet como na Zerli. Você vai precisar ter instalada a carteira da SUI no seu navegador, depois de instalada se conecte na rede testnet lá nas configurações de sua carteira, e também dê cliente em alguns tokens SUI na própria carteira ou lá no grupo do Discord da SUI Network. Agora se conecte na plataforma DEX para começar a realizar as tarefas do testnet. Clique em falsete para dar cliente nos tokens de teste. Clique em Mint que sua carteira da SUI irá abrir, confirme as transações, faça isso com todos os tokens. Agora teremos que clicar nesse banner no botão azul GET STARTED. Linke sua conta do Twitter e da Zerli, mas observe que sua conta do tweet que está linkada lá na Zerli tem que ser a mesma, se for diferente vai dar ruim. Também não se esqueça de fazer as tarefas da Zerli, elas também contam para o Airdrop, e se lembre de linkar a conta do Twitter aqui também, isso você pode fazer em configurações. Agora iremos para as tarefas propriamente ditas do Airdrop e vamos fazer o swap. Lembre-se de não usar toda a quantidade pois ainda tem mais tarefas a realizar, você tem que fazer todas as trocas possíveis para obter o máximo de pontos nesse testnet. Pronto, transação confirmada, até que esse testnet tá rodando redondo, bem diferente da sofrência da SUI KKK. Agora iremos para a segunda tarefas, que é adicionar liquidez. Em todas as piscinas vamos escolher uma pool para adicionar liquidez. Irei escolher o parso IBTC. É só digitar a quantidade desejada e clicar em fornecer. Pronto. Transação feita com sucesso. Liquidez adicionada, o módulo de farm parece que ainda não está disponível. Bem, no momento as tarefas do testnet são somente essas, faça todas as trocas e adicione todas as liquidez possíveis, e não esqueça também de fazer as tarefas das e ali. Agora veremos outro testnet com recompensas confirmadas que também está rolando na rede da SUI, também de uma dash, a SUI Fusion. Esse também é muito fácil de fazer, irei deixar o link na descrição. Serão 2.300 participantes escolhidos de forma randomica, que ganharão cerca de 50 doletas em tokens SUF. Com sua carteira SUI conectada, acesse o seguinte link para poder realizar as tarefas. Depois de se conectar na plataforma, realize tarefas simples como fazer um tweet, depois um swap, adicionar liquidez e por fim dar cliente na falsete. Bem pessoal, é isso aí, não deixe de acompanhar as redes sociais deles para saber quando irão pagar os airdrops. Irei trazer mais oportunidades na rede da SUI, estão saindo muitas, pelo menos isso né, já que o airdrop da SUI foi um fiasco kkk. Então é isso, se você curtiu esse vídeo não esqueça de deixar o seu like, se ainda não é inscrito se inscreva no canal para acompanhar as novidades que posto quase todos os dias aqui. Um abraço e até a próxima.